E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo de número 1, Gênesis 1, versículo de número 3, que diz assim E disse Deus, haja luz, e houve luz. Só esse versículo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, que eu li para vocês. Perceba o poder que esse Deus tem. Um Deus que tem poder de trazer a vida através de uma palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Com o poder da palavra dele, ele traz vida. A palavra dele traz a vida, o que não existe. Ele traz a existência àquilo que não existe. Ele dá vida e coisas que estavam já mortas. Ele tem poder de fazer todas as coisas através de uma palavra. É interessante que nós estamos vendo aqui Deus se revelando como autor e criador de todas as coisas. Criador do universo, criador da terra, do homem. E mostrando que tudo o que ele fez foi pelo poder da sua palavra. O poder da verbalização, a expressão de Deus, dizendo, haja, e naquele mesmo momento, ouve-los. A palavra de Deus, ela se cumpriu, ela trouxe a existência a partir do momento que ela foi liberada. Então nós estamos observando alguns detalhes aqui nesse versículo. O primeiro, ele é o Deus do haja, ele é o Deus que faz. Ele não é um Deus ausente, ele não é um Deus passivo. Ele é o Deus do haja, ele é o Deus que verbaliza, ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. A gente precisa aprender um pouco com esse Deus, porque esse Deus não está ausente da nossa vida. Esse Deus, ele não está passivo na nossa vida. As coisas não acontecem porque ele não está vendo, ele não está presente. Não, não, não. Em todo momento da nossa história, Deus está nos observando. Ele é o Deus do haja. É óbvio que existem coisas que nós vivemos e que não tem nada a ver com Deus. Que aí também entra um outro ponto. Porque as pessoas têm o costume de transferirem para Deus o que é responsabilidade delas. Ah, foi Deus que fez isso e às vezes nem foi Deus. Às vezes foi resultado da tua escolha. Você entrou em caminhos errados. Você tomou atitudes erradas. Você se precipitou. Você entrou em lugares que não era para entrar. Aí a gente atribui a Deus o que é responsabilidade nossa. Então tem muita coisa que pertence às nossas decisões. Erros que são nossos. E às vezes você fica o tempo todo. Ah, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, se Ele é o Deus do haja e o Deus que faz, por que acontece isso? A gente quer transferir tudo para Deus e a gente não quer assumir nada. A gente não quer assumir culpa. A gente não quer assumir erros. E na verdade tem muita coisa que acontece que não é fruto da vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, eu tenho esse entendimento. E eu queria que você aprendesse isso também com a palavra. Porque nem tudo que você vai viver é o que Deus quer que você viva. Às vezes tem coisas que fazem parte da permissão de Deus. E não da vontade de Deus. O que é a permissão de Deus? É quando Deus permite, por causa do seu livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Direito de escolha. Não é o que Ele quer para você. Não é o que Ele tem para você. Não é decisão dEle para você. Mas por causa da sua insistência em tomar essa decisão, Ele permite você fazer. Ele também, lá na frente, você vai colher as consequências de uma atitude errada. Deus também vai permitir as consequências. Ele é um Deus com vontade, mas é um Deus também com permissões. Então existem coisas que às vezes você está vivendo e você está dizendo é Deus. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes são as suas escolhas. São os caminhos errados. As decisões erradas que você mesma tomou. Entende? Agora, Ele é o Deus, tu haja. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que tem força, que tem intensidade, que não é passivo. Que não se ausenta da história. Ele está presente em todo momento da nossa vida e da história do mundo. Ele é um Deus presente. Vamos entender que esse Deus, Ele é tão poderoso, que Ele trouxe vida e luz para o universo através das suas palavras. Palavras que fizeram a luz. O Deus que tem poder, com uma palavra, mudar tudo. O Deus que tem poder, com uma palavra, trazer existência àquilo que não existe. Deus não precisa tocar no teu filho. Deus não precisa tocar no teu pai. Ele não precisa tocar no teu esposo, tua esposa, tua família, teu emprego. Deus não precisa tocar nada. Basta uma palavra. É só Ele liberar a palavra. É só Ele expressar a palavra. É só Ele dizer. É só Ele falar. Uma palavra dEle traz à vida o que está morto dentro do seu coração. Uma palavra dEle traz resistência ao que não existe na sua vida. Uma palavra dEle muda o cenário que você está vivendo. Basta uma palavra dEle. Diz-se, Deus, haja luz. E no mesmo tempo, no mesmo período, ouve-Los. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Sabe? Agora, pensa também por um outro ponto. Deus criou grande parte de tudo que existe através da sua palavra. Então, Deus mostra para nós no poder que há uma palavra. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver Tiago também falando sobre o poder das palavras. Assim também como Tiago, provérbios também, Salomão, ele cita sobre a palavra. Ele diz que a saída da língua, a saída da boca, ela produz tanto vida como também morte. Tiago diz que a palavra tem poder de abençoar como amaldiçoar. Então, você vê que Deus deixou registrado para nós o poder que há nas palavras. Cuidado com as coisas que você fala. Porque as palavras, elas podem trazer vida, como também podem trazer morte. Palavras podem levantar pessoas. Mas palavras também podem derrubar pessoas. Palavras ajudam, palavras derrubam. Palavras agregam, palavras dividem. Cuidado com as palavras que você está usando. Porque às vezes uma palavra que você usa em um momento errado, você está machucando o coração de alguém que precisa de socorro. Às vezes é melhor até o silêncio do que você falar coisas que não vai edificar. Às vezes é melhor você ficar quieto. Do que você expressar palavras que só vai ferir e fazer mal às pessoas. Quanto às pessoas que existem hoje que estão traumatizadas por causa de palavras. Eu, por exemplo, já conheci pessoas que falaram que perderam o interesse de se relacionar com outras pessoas por causa de palavras. Porque pessoas doentes ferem outras pessoas. Pessoas doentes machucam outras pessoas. Pessoas curadas, elas têm o poder de curar outras pessoas. Pessoas livres têm o poder de trazer liberdade para as pessoas. Quando você traz palavras de vida para alguém que está machucada, está ferida, está arrebentada, essas palavras têm o poder de levantar aqueles que estão fracos e desanimados na fé. Então, olha que lição que Gênesis está trazendo para nós. Um Deus que fez todas as coisas através da sua palavra. E que mostrou para nós o poder que há nas palavras. Jesus disse para os discípulos, em seu nome expulsarão demônios, em seu nome curarão enfermos. E essa expressão está conectada às palavras. É no abrir a boca, é no falar, é no pronunciar, é no pronunciar, é no expressar o nome de Jesus. Que eu tenha autoridade sobre espíritos malignos, sobre ações demoníacas, porque há poder nas palavras. É através das palavras que eu sou liberto, é através das palavras que eu sou curado. Aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança a misericórdia. Porque também as palavras trazem cura, as palavras trazem vida. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. E eu creio que basta apenas uma palavra sua para mudar a história dessa pessoa. Tem pessoas aqui que precisam conhecer o Deus do ágeo. Por isso eu te peço, Pai, entra com o teu agir. Entra com o teu poder. Levanta quem está caído. Dá vida a quem está fraco. Restaura. Mostra, Senhor, o teu poder sobre essa pessoa. Salva, cura, transforma e liberta. Eu oro te pedindo e profetizando um dia abençoado para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. E compartilha para um amigo, para um colega, para um primo, para seus grupos de WhatsApp, para seus familiares. Manda para geral para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma como você recebeu aqui nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui nesse canal. E também na hora que você comenta aqui embaixo, muito legal, aparece um selinho que mostra que você está apoiando aquele canal. E acima de tudo, você se torna um intercessor desse projeto que é o Manhã de Paz, onde a gente tem para propagar da palavra de Deus todos os dias de manhã às seis horas. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Os devocionais têm sido muito bons para a minha vida. Têm abençoado muito o meu coração. Só Deus sabe o quanto essas mensagens têm falado comigo. E eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem a nossa chave, nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas, você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que é relevante a propagação da palavra de Deus na internet. Beleza? A gente aguarda aqui amanhã às seis horas da manhã com o Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu espírito e fica com essa palavra no teu coração. Existe um Deus que fez vida através da sua palavra. Um Deus que tudo fez através da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele é um Deus tão poderoso que basta uma palavra para criar todas as coisas. É uma palavra dEle que muda a sua vida hoje. É uma palavra dEle que muda a sua história. É uma palavra dEle que cura você. É uma palavra dEle que te levanta, que te renova, que te restaura, que fortalece a tua fé. Basta uma palavra. Ele muda todo o cenário que você está vivendo. Ele muda teu casamento. Ele muda teus filhos. Ele muda tua família. Porque Ele é o Deus do haja. Ele é o Deus que faz. Até amanhã. Ele muda todo o cenário. Amém.